Olá Osasco, bem-vindos a mais uma edição do Câmara Notícias. Confira os destaques de hoje. Após excesso parlamentar, as sessões ordinárias serão retomadas na primeira terça-feira de agosto. O presidente da Câmara fala sobre expectativas de trabalho para este semestre aqui na Câmara Municipal. Acompanhamos o vereador Batista Comunidade em fiscalização de obra na Unidade Básica de Saúde da Vila Menque. Pode virar lei. Veja quais são os projetos que estão tramitando aqui no Legislativo. Novidade, Câmara Notícias estreia quadro com dicas de segurança. Na ponta da língua, será que nomes próprios devem ser acentuados? E no direto da redação, veja o vídeo institucional que responde perguntas sobre o Legislativo. É agora no Câmara Notícias. A Câmara já está preparada para o retorno das atividades legislativas. A primeira sessão ordinária será na próxima terça-feira, dia 8 de agosto. Para ajustar as diretrizes deste semestre, a mesa diretora da Casa se reuniu no gabinete da Presidência no início desta semana. O encontro foi compartilhado em um vídeo nas redes sociais. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o atual presidente da Câmara, Riba Mar Silva, que fala sobre as expectativas de trabalho para os próximos seis meses aqui na Casa de Leis. Qual que é a perspectiva para o próximo período, para esses dias que vêm aí da tua gestão, do seu trabalho, da mesa diretora? Me diga, presidente, por favor. São muitas coisas as boas que vão acontecer. No semestre que passou, nós votamos o plano de carreira do magistério, acho que de suma importância para a categoria. Nós votamos o IPMO. E agora nós temos um grande acontecimento para a nossa população, que é o bilhete único. Então, acho que na primeira sessão o prefeito vai trazer esse projeto. Ele já preparou o projeto, já deve estar protocolando por esses dias agora. E ele vai entregar na mão dos vereadores agora, na terça-feira que vem, no dia 6, que vai tramitar nas comissões, que é o bilhete único. E isso é um grande ganho para a população. E com certeza vai tramitar nas comissões. E os vereadores vão votar isso com maior urgência, porque é uma coisa que vai trazer benfeitoria para a cidade. E tem vários projetos importantes que vão passar por essa casa de lei. O que a gente quer é que o próximo semestre seja melhor do que o primeiro, que a cidade avance mais, porque tudo que acontece na cidade, o que aconteceu aos 57 anos da nossa cidade, o Poder Legislativo sempre teve a sua contribuição, sempre teve a sua parcela. E não vai ser diferente nesse próximo semestre, no próximo restante do mandato dessa legislatura, da Câmara Municipal deixar a sua parcela de contribuição para o avanço da nossa cidade. Então, em nome da mesa diretora, em nome de todos os parlamentares, gostaria que o senhor deixasse um recado para a população sobre a importância da Casa de Leis para que uma cidade cresça e prospere. Eu acho que a importância é que tudo, se o Poder Executivo e o Poder Legislativo andar junto, são dois poderes distintos e a gente sabe disso. O Poder Executivo é um poder, o Legislativo é outro poder, o Judiciário é outro poder. Mas se o Executivo andar atrelado ao Legislativo, com certeza a cidade vai avançar muito. E o que nós queremos é que o prefeito mande projetos bons para essa casa, que essa casa vai avaliar. E os projetos que for bom para essa casa, para a cidade, com certeza essa casa aprovará. Os projetos que não for bom, você pode ter certeza que essa casa não aprovará. Porque quando você é eleito vereador, você vem aqui para defender os interesses da população. E essa casa, ela faz a intermediação do povo ao Executivo. Então, nós estamos aqui para defender a população, defender os interesses da população. E isso não vai faltar à Câmara Municipal. Os vereadores estão aqui querendo o avanço da nossa cidade. Nossa cidade hoje é uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade rica, que tem muitas coisas, a gente sabemos que muitas coisas melhorou e tem muitas coisas a melhorar. E qual o papel do Legislativo? É fazer que a cidade avance. Então, no próximo seis meses que nós estamos fazendo aqui, essa discussão aqui, é nos próximos seis meses. Pode ter certeza que essa casa não faltará com empenho, com vontade de fazer projetos bons, de aprovar esses projetos que traz benfeitoria para a nossa população. Então, isso aí, Ana, você pode ter certeza que nós não vamos nos cansar enquanto não vermos uma cidade mais justa e mais humana, que é a cidade do nosso povo, a nossa cidade de Osasco, que nós amamos muito. Para assistir às sessões, você pode vir direto à Câmara ou acompanhar online, no site do Legislativo, osasco.sp.leg.br e também pelo Facebook da TV Câmara. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, pontualmente, às três horas da tarde. Uma unidade básica de saúde na Vila Menk está em reforma. O vereador Batista Comunidade, que é morador do bairro, foi fiscalizar o andamento da obra. Nós estivemos juntos. Acompanhe na reportagem. Em 2012, havia uma cogitação de que aqui, onde existe a UBS Márcio Valdivino Batista, fosse instalada uma delegacia de polícia do sétimo departamento. Mas, graças a uma intervenção do Batista, em conjunto com a comunidade, foi movida uma baixa assinada e mantida a UBS aqui. Essa unidade praticamente foi uma das primeiras ações da gente, junto com os moradores. E a gente tinha diversos problemas, infiltração, telhado, pintura. Então, a gente resolveu fazer essa nova indicação, nessa reforma que a Uninove vem fazendo na cidade, junto com o nosso prefeito. A gente pediu que essa unidade fosse uma das... que tivesse essa atenção. Tanto essa como a UBS do Três Montanhas, que é uma das piores do município. Então, a gente está praticamente, acho que, cinco meses parado, aqui a unidade desativada. A gente transferiu lá para a UPA, a parte de cima, como tinha algumas salas vazias, a gente mudou para lá, a UBS está atendendo, e para poder fazer as nossas reformas aqui, as necessárias. Então, como vocês veem, ela está tudo vapor, acho que mais um mês, dois meses, acho que a gente já tem ela totalmente restaurada, para poder atender a nossa população, com parte de acessibilidade. A gente fez algumas mudanças, mudou algumas salas, então, como você está vendo, está ficando bem interessante, bem legal para atender a nossa população da melhor forma. Após a fiscalização à obra da UBS, acompanhamos o vereador até a UPA 24 Horas, que é ao lado da Casa do Parlamentar. O assessor do vereador Batista diz que a ida à UPA é parte da rotina diária do vereador, que faz questão de ver como estão os atendimentos na unidade de saúde todos os dias pela manhã. A UPA 24 Horas foi adaptada para acolher as especialidades que a Unidade Básica de Saúde em Reforma oferece. Andréia Brandão, gestora da UPA, mostrou como foi feita essa adaptação. Nesse período em que os atendimentos estão sendo prestados aqui, como que tem sido receber a demanda dos cidadãos, o atendimento às consultas, como que os próprios médicos estão recepcionando isso? Está dando certo? Está dando certo, sim. Nós subimos para cá em fevereiro, e assim, eles receberam a gente muito bem aqui, nós temos os excelentes profissionais aqui, tanto que aqui, a sala do dentista, do odonto, faz parte da UPA, a MENC. Vou te mostrar aqui a sala do pediatra. Nós atende aqui o doutor Eduardo, um excelente pediatra, ele trabalha aqui. Nós temos a sala também do clínico, a sala do clínico também, duas salas de clínico. É, isso, o clínico atende, né? Aqui nós temos o banheiro para deficiente, né? Que é o usuário de cadeirante, nossos banheiros. Nós temos aqui ortopedia, porém a ortopedia não é da UBS Vila MENC, né? Faz parte da UPA MENC. Mas assim, quando eles podem, eles também nos ajudam, né? Quando chega um caso para a gente aqui que o clínico acha que precisa de ortopedia, os médicos daqui ajudam a gente também. Nós temos uma parceria muito boa, eles são muito amigos, né? Eles entendem o trabalho que a gente tem, a dificuldade para poder conseguir algo e ajudam a gente, né? A gente, o médico prescreve, desce para eles e eles recebem os pacientes da gente com o maior carinho. Se a gente não pode reclamar o carinho que eles tiveram com a gente aqui, né? Quando a gente sair daqui a gente vai sentir muita falta. Vou te apresentar mais aqui um pouquinho da UBS. Aqui é a nossa recepção, né? Nós temos aqui o nosso administrativo, nós temos nossas enfermeiras da estratégia da família. Aqui nós temos a farmácia, né? Provisoriamente nós temos a farmácia aqui. Cada médico da estratégia da família atende um dia aqui de ginecologista, né? Que seria a parte do... Até as meninas fazem Papa Nicolau aqui também, quando os médicos não estão atendendo, né? Faz o acolhimento aqui também, quando tem necessidade. Aqui nós temos a sala do psicólogo, mas está em atendimento, a gente não pode abrir, né? Aqui nós temos a sala da vacina. A expectativa é que em aproximadamente 90 dias, as reformas da UBS sejam finalizadas. E no próximo bloco, durante o recesso, os vereadores protocolaram diversos projetos que podem virar lei. Acompanhe quais são e também a estreia do quadro em parceria com a Polícia Militar, que traz dicas para tornar seu dia a dia mais seguro. É daqui a pouco, depois do intervalo. Compromisso, seriedade, dedicação, respeito. Não basta ser atuante, é preciso ser eficaz. Não basta estar perto, é preciso ouvir e entender. Não basta ser democrática, é preciso ser transparente. Não basta ser política, é preciso ser comprometida. Com sua gestão moderna e transparente, a Câmara de Osasco mostra um trabalho mais atuante e presente na sua vida. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Antes de ser aprovado e virar lei, o projeto de um vereador faz um longo caminho pela Câmara Municipal. É que ele tem que ser analisado previamente pelas comissões permanentes da Casa e caso haja um parecer favorável, aí sim ele vai ao plenário para passar por duas votações. Se houver a aprovação da maioria do Parlamento, aí ele segue para a avaliação do prefeito que pode vetar ou sancionar a lei. Vamos ver no quadro Pode Virar Lei quais projetos foram apresentados pelos parlamentares? É agora. O Pode Virar Lei desta semana tem projetos para todas as áreas. Por exemplo, o vereador Pelé da Cândida apresentou três projetos bem distintos para ser apreciado pelas comissões desta Casa de Lei. Vamos ver quais são? A primeira proposta do vereador Pelé é a que sugere que os uniformes escolares das crianças que estudam na rede pública municipal de Osasco apresentem o tipo sanguíneo estampado na roupa. Outra proposta do vereador é a da criação do pipódromo, um espaço para quem gosta de se divertir soltando pipa tenha liberdade e condições de empinar pipas com segurança. Ainda do vereador Pelé, a proposta que sugere a disponibilidade de álcool gel em todos os velórios da cidade. Segundo o vereador, essa medida poderá diminuir as filas nos prontos-socorros e hospitais da cidade, já que o uso do produto evita a contaminação e a transmissão de doenças. Pode virar em lei até o final do ano o projeto apresentado pelo vereador Nida Pizzaria, que sugeriu ao prefeito de Osasco a implantação do bilhete único na cidade. De Paula propõe que vire em lei o programa Nossa História, que é pensado para incentivar o civismo na população. O programa baseia-se no hasteamento da bandeira do Brasil, do estado de São Paulo e da cidade de Osasco, junto com outras instituições previamente escolhidas. A cerimônia de hasteamento acontece todas as quartas-feiras no Calçadão de Osasco. O vereador Ribamar Silva quer que a vacinação nos trabalhadores que fazem coleta de lixo sejam obrigatórias, principalmente as que evitam doenças contagiosas através do lixo. A vereadora Lúcia da Saúde apresentou uma proposta que obriga os donos de pet shops a colocar câmeras que vão acompanhar os banhos e tosas dos animais. As imagens terão prazos para serem solicitadas caso o dono peça ao estabelecimento. Você pode acompanhar as atividades do vereador que recebeu seu voto também nas redes sociais. Siga e acompanhe as atividades do parlamentar no perfil pessoal dele. Fique por dentro de todas as ações realizadas pelos representantes do povo. Estreia agora, aqui no Câmara Notícias, o quadro Dicas de Segurança com a Polícia Militar. Nós vamos conversar com o Cabo Braga do 14º Batalhão. Bem-vindo, Cabo. Olá, Ana. Tudo bem? É um prazer participar do Câmara Notícia. Cabo, a gente sabe que a saída e chegada nas residências podem ser perigosas. É preciso tomar alguns cuidados, não é isso? Isso mesmo, Ana. É muito importante esse assunto. No quesito da segurança, a chegada e saída da sua casa. Seja de veículo, seja a pé, seja de moto. Cidadão, se você vai sair da sua casa, observe se tem indivíduo suspeito, pessoas que não participam do cotidiano do bairro, motocicleta. Só saia da sua casa você tendo a certeza de segurança. Ficar batendo papo com o vizinho na frente de casa não é seguro. É importante lembrar isso também, não é mesmo, Cabo Braga? Importantíssimo. Cidadão, ao chegar na sua casa, a saída e o retorno, uma das atenções que você tem que ter é não ficar conversando com o vizinho, não ficar parado com o seu veículo em frente à sua residência, no aparelho celular. Isso chama atenção. A saída e chegada da sua casa tem que ser breve, com segurança, mas, portanto, não pode ser demorada. Tem que ser com muita atenção. Então, um vizinho chamou para conversar, entra dentro de casa, tranque o portão, aproveita até e chama para tomar um café. E quando a gente já tem uma rotina de horário de saída e chegada em casa, é possível que alguém esteja observando? Como se defender disso? Uma maneira simples de evitar é que nós temos uma rotina, todos nós temos uma rotina, no trabalho, na escola, na faculdade. Na medida do possível, alterne essa rotina sua. Hora chega mais tarde, hora chega mais cedo, mude o caminho, dê a volta no quarteirão. E é importante mudar a sua rotina, porque o criminoso, ele observa a sua rotina, seja o horário de saída, o horário de chegada. Muito obrigada, Cabo. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no Câmara Notícias. Eu é que agradeço, Ana, em nome da Polícia Militar aqui do 14º Batalhão de Osasco. Nessa parceria com a Polícia Militar, a cada semana, apresentaremos uma nova dica de segurança para você. Não saia daí, que no próximo bloco tem dicas de língua portuguesa. E no direto da redação, você confere a campanha da Câmara Municipal, que responde aos questionamentos dos cidadãos sobre os trabalhos da Casa de Leis. Não saia daí! A Câmara abre as portas para o futuro de Osasco, para que você possa estar sempre conosco. E nós estamos com a cidade. Trabalhando e buscando recursos para a saúde, segurança, infraestrutura e educação. Escolha o caminho da Câmara. Participe das sessões, pois o Mozasco Melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Osasco. Mais perto de você. Uma grande dúvida da maioria das pessoas é sobre o acento em nomes próprios. Afinal, nomes de pessoas precisam receber acento gráfico? Tome seu acento que agora o Hariton vai explicar para nós. Está bem ali, na ponta da língua. Olá, professor. Eu me chamo Débora e eu queria saber se o meu nome deve ou não ser acentuado. Olá, pessoal. Débora, essa é uma pergunta muito comum. Aliás, é uma dúvida muito comum. Muita gente me pergunta sobre isso, tanto em sala de aula quanto no dia a dia. E eu tenho uma coisa a responder para vocês. Sim, o seu nome precisa ser acentuado. Assim como qualquer outra palavra da língua portuguesa, os nomes próprios também se encaixam dentro das regras de acentuação. Eu vou explicar isso para você. Todo mundo se lembra o que é um substantivo, certo? Substantivos são as palavras que dão nomes aos seres. Árvores, céu, escada, óculos, cabelo, essas palavras são chamadas de substantivos. Existe um outro tipo de substantivo que é o substantivo próprio, que são as palavras que dão nome aos seres. João, Paulo, Márcio, Japão, Canadá. Tanto o substantivo próprio quanto o substantivo comum estão dentro das regras de acentuação da gramática. Isso, quem diz, é o nosso acordo ortográfico. O acordo ortográfico da língua portuguesa determina que os nomes próprios recebem acento igualmente aos nomes comuns. No entanto, existem algumas características próprias para isso. Por exemplo, a pessoa que se chama Emerson, a pessoa tem a opção, de acordo com o nosso acordo ortográfico, de acentuar ou não o seu próprio nome. Então, o Emerson, escrevendo o seu nome, ele pode ou não acentuar. Porém, se outra pessoa for escrever o nome do Emerson, um documento oficial, um registro de nascimento, é obrigatório acentuar. A acentuação é obrigatória. Existe um outro detalhe nisso tudo também. Nomes de praças, de logradouros, de cidades, de ruas, essas não precisam atender às regras gramaticais. Ou melhor, precisam atender ao novo acordo ortográfico. Por exemplo, Pompeia, de acordo com o novo acordo ortográfico, perdeu o acento. No momento de se escrever o nome da rua, tem que atender ao acordo ortográfico, ou seja, sem acento. E por fim, o acento de nome próprio de pessoa já falecida deve estar presente. Por exemplo, o indivíduo morreu e vai fazer a lápide dele, naquele momento a acentuação deve ser utilizada. Então, Débora, o seu nome, sim, recebe acento. Se você quiser acentuar ou não, tudo bem, fica a seu critério. Se eu for escrever o seu nome, eu vou ter que acentuar. Ok? Débora e outros nomes próprios estão dentro das regras de acentuação. É isso aí, um grande abraço na ponta da língua. Obrigada, professor. E por falar no que está na ponta da língua, respondemos algumas perguntas relacionadas à Câmara no novo vídeo institucional da Casa de Leis Osasquense. Quem vai mostrar para a gente é a Dene, direto da redação. Olá, Ana Paula. Olá, amigos do Câmara Notícias. Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma novidade. A Câmara Municipal já está com cinco novos vídeos institucionais para apresentar a campanha Mais Perto de Você, cujo objetivo é aproximar a população dos trabalhos do Legislativo. Esses cinco vídeos foram feitos de uma maneira bastante descontraída. Eles trazem perguntas da população sobre o trabalho, o funcionamento aqui do nosso parlamento. Um dos vídeos fala sobre o papel dos vereadores, o outro fala sobre a ouvidoria, temos também um vídeo que fala a respeito da escola do parlamento e, por fim, também o portal da transparência, que é um dispositivo que a população pode usar para poder acessar as informações a respeito do nosso parlamento. A intenção desse trabalho é trazer a população aqui para dentro da Câmara para que possa participar dos trabalhos legislativos, acompanhar as sessões ordinárias, acompanhar as audiências públicas e todos os eventos oficiais, porque a gente sabe que aqui no nosso país a democracia se faz com a participação da população e a gente quer que a população esteja cada vez mais próxima do nosso legislativo para que possa acompanhar os trabalhos e também apresentar as suas cobranças para os seus vereadores. Então, pessoal, como eu falei, são cinco vídeos e no programa de hoje a gente vai apresentar o vídeo que fala sobre o papel do vereador. Então, vamos ficar com o vídeo de hoje mostrando o papel do vereador, o que acontece aqui na Câmara que traz perguntas da população e que são respondidas de uma maneira bastante clara e objetiva. Eu espero que vocês gostem e na semana que vem a gente está de volta com mais informações para vocês. Até lá! Você quer falar? A Câmara quer te ouvir. Posso pedir para o vereador construir uma escola no meu bairro? O vereador não tem poder de construir uma escola nem de asfaltar ou iluminar a sua rua, mas ele pode e deve encaminhar as suas reivindicações ao prefeito. É por meio de indicações apresentadas e lidas nas sessões da Câmara que os vereadores apontam as necessidades da população ao prefeito. A realização de obras públicas é de autonomia exclusiva do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura. Então, qual a importância de um vereador? Muito mais do que representar os anseios da população, os vereadores são os responsáveis por fiscalizar como estão sendo investidos os recursos públicos, seja na saúde, segurança, infraestrutura ou educação. Além de zelar pelo bom uso do dinheiro público, os vereadores têm o papel de legislar, ou seja, criar e aprovar leis que refletem diretamente na sua vida. E é verdade que o vereador só trabalha de terça e quinta? Não, não é verdade. Os vereadores trabalham todos os dias da semana, seja atendendo o público em seus gabinetes na Câmara Municipal ou nas ruas, ouvindo as reivindicações da população. A Câmara está de portas abertas e os 21 vereadores estão sempre dispostos a te atender. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Bem-vinda de volta, Dênis. Espero que tenha aproveitado bastante as férias no Nordeste brasileiro. Neste final de semana por aqui em Osasco as temperaturas não estarão altas como costuma ser no Nordeste. Uma frente fria baixa os termômetros por aqui. Fique atento. Se for sair, leve o agasalho e também o guarda-chuva. Eu desejo a você um final de semana bem agradável. Nos vemos na próxima edição. E aí Legenda Adriana Zanotto